Bora pra análise com spoilers do quarto episódio da série A Casa do Dragão E esse vídeo a partir de agora vai ter spoilers que a gente vai passear por todos os detalhes desse episódio que é o Rei do Mar Estreito E esse quarto episódio já começa ali com uma viagem da Princesa Rhaenyra que tá em busca de um marido ali amando do pai dela, né, o Rei Viserys Já dá pra entender ali esse desânimo dela, porque assim, um é velho demais, um é novo demais, nenhum pretendente dá aquele ânimo nela Enquanto vão passando ali os pretendentes, a gente vê que a Princesa Rhaenyra tá entediada ali e ela fica alisando aquele colar ali, o pingente, né, que ela ganhou do tio dela, né, o Daemon, aquele pingente de aço valeriano E volta e meia ela e o Sir Crystal Cole acabam se entreolhando ali naquela situação toda, porque eu acho que ela sente que ele realmente entende ela e em várias situações ele acaba sendo um ombro amigo E aí uma cena que eu achei muito legal aqui é que no momento que ela se retira ali, a gente vê que os dois pretendentes dela começam a se bater ali e lutar com espadas E é muito maneira a cena, porque a gente vê que o menor ali, ele tá ganhando a fight contra o outro e aí ela tá saindo, eu achei uma cena aqui muito do universo Game of Thrones E ela se sente tão frustrada com aquela situação toda, que ela resolve voltar dois meses antes ali do que o planejado pelo Rei Viserys Foi, a gente vê na cena que a Rhaenyra tá voltando pra Porto Real ali, ela tá indo de navio pra cidade e a gente vê de repente um dragão ali, Caraxis, com o Daemon montado em cima, ele se aproxima do navio Veio que bate no navio assim e segue pra King's Landing, simbolicamente aqui mostrando que ele tá mexendo com as estruturas da Rhaenyra Algo que vai muito fazer sentido mais pra frente nesse episódio e a gente vai comentar daqui a pouquinho E aí o novo rei ali do Mar Estreito chega e o Rei Viserys olha e pergunta, que papagaio era essa de rei? Que história é essa coroa aí nessa cabeça? E aí tem uma cena muito legal aqui que o Daemon tira aquela coroa da cabeça, né? Ele se ajoelha diante ali do Rei Viserys Entrega a coroa e a espada da conquista ali daquela região da Tearquia e jura fidelidade ali e tal Seguindo aquela tradição de entregar a espada dos derrotados pra compor ali aquele cenário do trono E também rola uma entreolhada ali entre o Otto e o Daemon, porque o Daemon saca muito o Otto Ele sabe que rola toda uma manipulação ali do Otto em cima do Rei Viserys, então ele tá muito ligado no que tá acontecendo É, e o Daemon que já tem aquele sangue que ferve rápido assim, né? Ele tá conversando com o Rei E aí ele não entende porque que o Rei ali, o Viserys, não se coloca de maneira mais imponente ali Que se apresenta como um Rei forte, Targaryen, e ele fala pra ele Mas tu é o dragão, tu poderia colocar todo mundo de joelhos aqui, né? É, e o Daemon ele causa, causa, mas ele acaba ainda sendo fiel aqui ao trono e ele não cruza a linha E aí é que a gente já vê uma cena ali da Alicent conversando com a Renina A Renina relatando ali como é que foi a viagem dela ali, como é que foi essa busca por um marido E contando muito sobre a frustração dela ali E ao mesmo tempo a gente vê a Alicent falando sobre a frustração dela também de estar presa ali no castelo É, a Alicent, ela sabia exatamente onde ela tava e o que ela teria que fazer Dentro daquele plano ali do Otto dela seduzir o Viserys A única questão é também que ela não tinha muito problema de correr Ela foi criada pra isso, né? Bom, ela é típica dama, né? Que como a mãe da Rhaenyra falava, né? Fica naquele campo de batalha ali do útero Que era muito o espaço que era reservado pras mulheres naquela época E a Alicent, na verdade, ela tinha esse foco de ter esses filhos e ela já cumpriu E tu vê que inclusive ela perde um pouco de importância pro Viserys Ele já riu um pouco dela em público A relação já não é de tanto interesse assim É, a gente vê na fala da Alicent aqui que ela tá muito infeliz Principalmente comparando com a vida que a Rhaenyra tem Que é um pouco mais independente do que ela E aí aparece o Daemon e a Rhaenyra, ali falando em Alto Valeriano Ali no pé da árvore E aí a Rhaenyra mesmo questiona o Daemon Tá, mas tu veio aqui, mas pra que que tu veio? Ela saca que tem algum plano escondido ali Que tem algum motivo maior do que só ele estar ali Pra reverenciar o rei do Ceres É, nitidamente ele tá aqui interessado no assunto trono, né? Com quem a Rhaenyra vai se casar e a aceitação dela como herdeira do trono E aí o Daemon já começa a incitar aquele fogo de dragão que tem dentro da Rhaenyra Já começa a falar sobre a questão de viver com medo Sobre não viver com medo justamente pra aproveitar a melhor parte ali da vida E ele vai mexendo e começando a manipular a mente dela Bom, e aí a cena já corta aqui pra gente ver ali o rei Viserys receber a notícia Que o Lorde Corlys Valerion tá ali colocando, negociando ali a filha dele Pra se casar com o Lorde do Mar de Braavos E isso criaria ali uma relação entre as Cidades Livres e o Serpente Marítima Então o Otto rapidamente já fala ali pro Viserys, já sugere Que a Rhaenyra case com o filho do Corlys Pra que ali também role uma aliança E detalhe nessa cena aqui, a Rhaenyra sentada ali na mesa ali do pequeno conselho, né? Antes ela ficava meio que ajudando ali, servindo bebidas Agora ela tá sentada ali dando a opinião dela E na hora que ela tá chegando ali no quarto Ela vê aquela mensagem do Daemon ali pra se vestir Com uma roupa disfarçada, sair pela cidade pra causar, pra viver E assim, a gente vê que é tudo aquilo que ela mais deseja E o Daemon tá conseguindo apertar os botões certos pra realmente manipular ela É, dá a sensação que ele quer realmente acender esse fogo dentro dela, né? Um fogo aqui que é muito necessário pra ela sequer chegar perto do trono que ela tanto almeja ali E muito legal aquelas cenas ali na cidade Quando ela vai descendo ali Chegando mais no centro da cidade ali em Porto Real mesmo Vendo tudo acontecendo ali Aquelas cenas que tem uma ambientação meio que de aladinha assim De Robin Hood Eu achei muito legal a ambientação aqui Nos lembrou muito uma época que a gente acompanhava isso também em Game of Thrones E aí o Daemon acaba proporcionando ali pra Rhaenyra experiências que ela jamais esperou vivenciar Ela inclusive recebe um feedback direto naquele teatro ali Deles falando dela mesma como uma possível futura rainha Todo mundo rindo, rindo e desacreditando dela Então realmente esse feedback é importante ali pra ela Bom, e aí a gente já tem aquelas cenas ali que já partem pra safadeza ali Que eu sei que todo mundo comentou na internet aí E a gente vê muito a Rhaenyra tendo uma perspectiva diferente ali Sobre o próprio sexo também Ela vê ali prazer masculino e feminino como algo não só relacionado à obrigação Que era muito da realidade dela na corte Mas como algo pra gerar prazer ali também Bom, e com essas informações todas Tu vê que ela não vira o olho Ela olha fixamente, ela tá muito interessada por esse mundo também Ela tem uma sede por descobrir tudo E aí a gente vê que cada vez mais o Daemon bagunça muito com a cabeça dela E aí a série dá a entender também que o Daemon tira aquela touca ali Parte do disfarce dos dois, né? Pra que justamente eles sejam reconhecidos ali naquela área Lembrando que o Daemon sabe muito bem que tem espiões ali por aquela área Porque no dia que ele tava comemorando a morte do Baelon, do filho do rei Viserys O Otto levou quem tinha informação lá pro Viserys Então ele sabe muito bem que a informação da Rhaenyra ali no bordel vai chegar no rei também É, ele aparentemente queria realmente agitar aqui a situação Seja pro Otto levar a informação pro rei que a Rhaenyra tava ali Ou realmente pra expor a Rhaenyra que ela tava naquele lugar E de alguma forma agitar a situação pra quem sabe eventualmente até ele acabar se casando com a Rhaenyra Então a gente tem um casal aqui, Daemon e Rhaenyra E aí o Daemon agarra, agarra, agarra ela e depois larga ela lá Então assim, ela corre pra casa com fogo dentro dela Chama o Sir Crystal Cole e aí, brau Aí ela puxa ele pra dentro do quarto e assim, são cenas quentes É, a gente já teve ali safadeza lá no bordel Agora a gente tem mais 15 minutos de safadeza aqui E a gente vê muito engraçada a cara ali do Sir Crystal Cole, né? Que ele tá ali na obrigação dele como parte da guarda real, sério ali Mas é forte demais, é muita coisa pra ele Ele acaba cedendo ali, mas a cara que ele faz é muito engraçada E como a gente já imaginava e o Daemon também imaginava O Otto recebe rapidinho a notícia de que a princesa tava ali no bordel Ali se amassando, se agarrando com o tio E aí ele corre pra contar E também o episódio revela que quem manda essa informação pro Otto É a Misária, que é o verme branco que é a namorada do Daemon E é muito interessante aqui que o Otto realmente sai correndo pra contar pro rei Mas o rei recebe de maneira diferente dessa vez, né? E ele faz algo ali, uma reação ali que é diferente Pra defender a filha agora dessa vez, né? Então ele tem um ataque explosivo ali contra o Otto Que eu achei muito maneiro E a gente tem também a Alicent Que é super julgadora com a Rhaenyra Que nessa situação parte porque ela é bastante tradicional Religiosa E foi criada pra seguir um caminho bem direitinho Mas por outro porque ela não para de se comparar E a vida da Rhaenyra causa inveja nela também Então tu vê ali que ela olha pra aquela situação E acaba machucando ela Pra ela saber que ela nunca vai viver essas coisas Que a Rhaenyra tá vivendo por aí no bordel com o tio, por exemplo E eles acabam confrontando também o Daemon, né? Sobre essa situação aqui E o Daemon, ele não só não nega que rolou aquilo ali com a Rhaenyra Como ele dá a entender que rolou até algo mais, né? Então realmente a gente vê que ele tá já forçando Com uma ideia de um possível casamento dele com a Rhaenyra É que o próprio Daemon, assim Como tu comentou há pouco Ele acha um absurdo o Viserys se preocupar com o que os outros pensam Na cabeça do Daemon, todo mundo tinha que se curvar os Targaryen Ponto final Tipo assim, temos dragões Pra que se preocupar com o que os outros pensam Então ele fica muito assim Nossa, o que ele tá se preocupando? Se ela foi vista ou não foi vista Se o rei mandar tal coisa Todo mundo vai abodecer e ponto final É, porque o rei aqui, o Viserys Ele vê tanto a Rhaenyra como o Daemon, né? Como dois ali sujeitos inquietos e caóticos E como consequência de tudo aquilo que rolou nessa noite Então a Rhaenyra se compromete a se casar com o filho do Corlys Mas ao mesmo tempo ela impõe pro Viserys também Tirar o Otto de mão do rei E aí a gente tem a cena que a gente tava realmente esperando demais aqui Que é o momento em que o rei Viserys Parte pra cima do Otto Hightower ali E acaba com essa palhaçada Dizem eu sei que me manipulou esse tempo inteiro Fera a distração certa na hora certa Fez tudo pra que a Alicent se aproximasse Queria se infiltrar aqui E eu achei muito boa a cena aqui Que a cara do Otto foi de espanto total E o rei ao mesmo tempo que protegeu a Rhaenyra da fofoca toda Ao mesmo tempo também fez uma misturinha ali de ervas sinistras Pra que a Rhaenyra tome e não fique grávida Pra ter a certeza que esse casamento vai rolar Bom galera, quero saber agora a opinião de vocês O que vocês acharam sobre esse quarto episódio da série A Casa do Dragão aqui A gente já tá mais ou menos na metade da história Aqui dessa primeira temporada Então quero saber a opinião de vocês também E quero lembrar vocês também que a gente tem um recurso novo aqui no canal Que é o botão valeu Que fica aqui embaixo Que vocês podem apoiar financeiramente o canal Se vocês gostaram, por exemplo, desse vídeo aqui Galera, valeu demais a atenção de vocês aí Lembrem de dar um like nesse vídeo E até a próxima E até a próxima